Como é que é malta? Sejam muito vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à parte número 2 do update 10.1. Se vocês não viram o vídeo passado, vejam que tem continuidade para este vídeo, ok? Lá falei das coisas que já existem, da informação que já existe no jogo, está disponível no jogo, e neste vídeo eu vou falar sobre as coisas que ainda não estão no jogo, mas já estão disponível, que pessoas tiraram de tal vídeo do Yoshi que está na descrição deste vídeo, se vocês quiserem ver na sua internet, ok? Portanto, vou-vos falar um pouco mais daquilo que foi dito, vou-vos falar da nova unidade, posso-vos dizer agora da Big Mami do Kaido, mas de um unit que não é do unit, que eu já vos vou explicar, e de mais algumas coisas que foram faladas que também são muito fixe e muito importantes, ok? Portanto, Medal Exchange eu falei-vos no vídeo passado, a Coisas de Medalhas também vos falei no vídeo passado, etc, etc, os novos visuais quando vocês estão a fazer pulso também vos falei no vídeo passado, a Shop da Kizuna também vos falei, Ok, primeira coisa, vai haver uma maneira de vocês jogarem ou de fazerem passados com o Iseus, ou eventos, ou raids, ou fights, ou whatever, gastando pontos, eu não sei que pontos são estes, se são gems, provavelmente são gems, ou se são pontos de outra loja qualquer, ok? Não sei se este novo sistema vai estar implementado na outra loja qualquer, se vai ser estar na Extra Island e vocês podem desbloquear com gemas, como vocês podem fazer, por exemplo, para as ilhas das Skulls, que são precisas para algumas unidades para super evoluir, portanto, isto também vai estar disponível, o que é bom, porque às vezes vocês falharam aquele que o Iseu, ou porque não tinham as unidades ou as personagens necessárias para passar o Iseu, ou porque não conseguiam e agora já conseguem, e vão ter que estar à espera, não sei quanto tempo até que eu volte. Isto é bom para vocês não estarem tanto tempo para a espera, ok? Portanto, é bom. Pronto, exatamente, foi isso que eu acabei de dizer. Isto é muito bom, ok? Portanto, vão haver novas missões de Chopperman. Se vocês já fizeram as missões que eu já vos disse também no vídeo passado, que é muito importante fazer, você é aquelas missões que vocês ganham 50 gemas, que têm a fazer montes de coisas, têm que formar o modo história, têm que formar algumas ilhas da Extra Island, têm que avuir personagens, têm que dar XP a personagens, etc, etc. Vai haver, portanto, esse é o Easy Tear. Vai haver três Tears, que vai ser o fácil, o médio e o difícil. Esse é o fácil, ok? Portanto, vocês computando isso, vão desbloquear o médio. Fazendo o médio, vão desbloquear o difícil. E, portanto, vai-vos dar mais gemas. Aqui diz que vai-vos dar 200 gemas quando vocês computarem, ok? Portanto, é muito bom. É muito bom. Portanto, eu digo aqui, completo o beginner missions do meu lado da middle set. O beginner missions é aquele que já está disponível no jogo, penso eu. O middle set, que ainda não há, vai ver, e depois o master set, que é este difícil que eu vos estava a falar. Mas 200 gemas é muito, ok? É potencialmente 4 multis, se não houver descontos. Se houver descontos, podem ser 6, 7, 8. Depende do desconto. Portanto, é mesmo muito bom. Estas coisas é bom porque, pelo menos a beginners, é para vocês explorarem um bocado o jogo, ok? Para que as pessoas começarem agora a jogar, para vocês explorarem um bocado o jogo, porque eles obrigam-vos a fazer tudo o que o jogo tem para fazer, ok? Portanto, presumo que esta middle set e o master set já não seja tanto nesse contexto, mas também seja para vocês poderem explorar um bocado o jogo. E, pronto, o master set há de ser das coisas mais difíceis de vocês fazerem. Por exemplo, super evoluir, etc, etc. Nem sei o que é que eles podem meter, mas pronto. 200 gemas, muito bom. 9 unidades, Kaido vs Big Mom, ok? Portanto, é uma unidade que é versus. É a primeira de todas, não existe. Pede desculpa para os meus cães, vocês, cara, estão a ver os aladrar. Aqui diz que vocês podem escolher entre os dois, portanto, não é uma dual unit, ok? Não é daquelas unidades que vocês podem trocar a meio do jogo, não. Vocês, é uma dual unit que vocês só podem usar uma durante a luta. Portanto, se vocês estiverem a ver a personagem no menu da personagem, onde vocês têm lá aquelas duas setinhas para trocar a personagem para vocês verem o que é que cada uma delas faz, é aí que vocês escolhem, ok? Portanto, a que vocês deixarem é aquela que vocês vão usar. E, depois, cada uma delas vai ter uma habilidade de computão diferente e uma habilidade especial diferente. E não podem mudar no meio da luta. Portanto, é diferente de tudo aquilo que nós já vimos. Todas estas personagens, portanto, eu já disse aqui each character of the VS unit, que é VS unit é esta nova, que potencialmente vai haver mais. Isto, se calhar, vai ser um novo início daquelas unidades que também já muita gente pediu, que é, basicamente, inimigos ter uma dual unit. Ok? Por exemplo, o Uffi, o Katakuri, o Osouro e o Mihawk, o Kaido e o Big Mom, sei lá, o Buggy e o Shanks, por exemplo. Não sei, estou assim a dizer por cima. Mas é bom. É bom porque isto abre um leque de possibilidades imenso. E aqui estou a dizer que vai ter, todas estas personagens de VS, vão ter uma barra especial, muito parecida à barra do V2 Luffy, do Snake Man. Aquela que vocês têm que consumir carne para subir a barra e depois, quando a barra estiver no máximo, vocês podem, então, transformar-se em Gear 4, que preenche sobre certas condições que nós não sabemos qual é. Quando cheias, vocês podem usar, ou melhor, podem usar um especial que desbloqueia um efeito especial que vai aumentar os stats desta personagem e vai aplicar um efeito especial durante toda a luta que não pode ser retirado pelos inimigos. Ok? Portanto, neste momento, nós já sabemos mais ou menos o que é o do Kaido Big Mom. Já lá vou. Mas isto é muito bom. Ok? E está aqui a dizer também que depois de vocês usarem a barra, vocês podem outra vez encher a barra. Portanto, podem usar várias vezes durante uma fight. E dizem aqui também que vai haver uma Blitz Battle, já não temos uma Blitz Battle há imenso tempo, do Kaido contra a Big Mom, que vai conter Cotton Candies de mais 100, vai conter Limit, Recruits e Support Tickets, ou seja, Tickets para vocês fazerem Pulse que vai conter Limit, Recruits e Support, o que é muito bom. O que é mesmo muito bom. Vai conter Tickets para vocês darem Pulse lendas que vão só conter lendas que são recentes, portanto, presumo que sejam dos últimos 6 meses, que normalmente é os que fazem. E vai conter uma nova Otama Unit, que é, por exemplo, aquela lenda do Onami, a lenda da Robin, sei lá, agora não me estou a lembrar, mas basicamente da Ark do Ono. Portanto, como podem ver, vai haver muitas coisas, todas estas coisas que vão acontecer dia 27, penso eu, não diz aqui nada em contrário, se acontecerem todos dia 27, vai ser um update, meu Deus, ok? E é daqui, eu estou a gravar isto dia 23, portanto, é daqui a 4 dias. Portanto, é mesmo muito bom. Dizem daqui que esta parte eu não tinha visto. Pulse, eu recebo Tickets. Ah, ok. Portanto, os jogadores vão receber Tickets, Bronze, Silver, Golds e Reds, baseados no, na quantidade de gems que vocês gastaram, na história do jogo, na vossa conta, desde que o jogo saiu. Portanto, ok, ok. Gostava de saber, lembrei-me, gostava de saber como é que vai ser em relação a aquelas pessoas que usaram Cheap Gems. Se vocês, por acaso, vocês não sabem o que é isso, nem vou explicar porque isso era um vídeo de duas horas, mas, como é que isso seria em relação às pessoas que usaram Cheap Gems? Interessante, interessante. Isto é bom? Interessante. Isto é bom. Ok. Portanto, isto é outra coisa que vamos ter que ver depois mais à frente. Eu de certeza que vão nos dar mais informações. Todas as coisas que vão sair estão aqui, ok? Portanto, o que eu acabei de dizer são todas as coisas que vão sair no update 10.1 que vai ser um update massive mesmo. Vai ser ridículo. E em relação às novas, à nova personagem, vocês podem ver aqui a arte da Big Mom e do Kaido. Muito boa arte, ok? Muito boa arte. E a habilidade de capitão, antes disso, vou-vos mostrar. Isto é o especial tanto da Big Mom como do Kaido. Portanto, os dois são iguais. Está muito fixe, ok? Está muito fixe. Portanto, como capitão, se vocês escolherem o Kaido, o Kaido reduz o cooldown de todos os especiais por dois turnos no princípio da luta. Aumenta o ataque de Strength, Dex e Int por cinco vezes. Aumenta o HP dessas mesmas classes por 1.3. Corta o HP de todos os inimigos por 20% no final de cada turno. Faz com que as Tandem Morbs, que é as TND, sejam benéficas ou contem com benéficas para a equipa e aumenta a sua probabilidade de aparecerem. O especial do Kaido corta todos os inimigos por 20%. Muda Block e Recovery para Tandem. Por um turno, aumenta o ataque de Strength, Dex e Int por 2.25. E se vocês acertarem três ou mais Perfects neste turno, aumenta o ataque de Strength, Dex e Int por 2.5 no turno a seguir. Muito bom. Na minha opinião, acho que a habilidade de capitão é um bocado secante. Já temos montes de habilidades de capitães parecidas ou iguais. Mas o facto de aumentar por cinco vezes, o que é muito bom, três classes, muito bom mesmo. O HP por 1.3 também é gigante, vocês vão ter muita vida e tira 20% da vida dos inimigos no final de cada turno, o que é muito bom. E depois faz com que mais uma orb seja benéfica, portanto, o que é bom. O especial é muito bom, ok? É muito bom. Vocês vão ver depois o do Big Mom que é relativamente parecido, só muda uma coisa e vocês vão perceber o porquê de vocês terem que usar, terem não, mas convém usar um de cada. A habilidade de capitão da Big Mom aumenta o ataque de Strength, Psy e Int, portanto, há diferença de o Kaido em vez de ser Dex e Psy por cinco vezes, o HP por 1.5, 1.5, vocês vão ter, sei lá, montes de vida, potencialmente mais de 100 mil, aumenta a chance de aparecer Recovery Swords, faz com que Recovery e Semua sejam benéficas, portanto, penso eu, aqui não diz, mas penso eu que Recovery vão transformar-se em Semua, penso eu, aqui não dizem nada ao contrário e permite que Recovery e Semua sejam, ah, ok, e faz com que se vocês, portanto, para vocês recuperarem vida com uma carne, não podem acertar Perfect, certo? Se vocês tiverem esta Big Mom, vocês podem acertar o Perfect, tanto com a Recovery como com a Semua e vocês recuperam a vida. Isto é tão, mas tão bom, ok? Normalmente as Big Moms até agora, nenhuma delas foi uma boa capitã, temos duas Big Moms, uma Dual Unit e a outra que é parecida ao Lucy, que nenhuma delas é usada como capitão, porque são más, mas esta, meus amigos, só o facto de vocês poderem recuperar a vida acertando Perfect com o Recovery e Semua é muito bom, mesmo muito bom. o especial da Big Mom é precisamente igual ao do Kaido, a única coisa que muda é que vocês, em vez de mudarem Block e Recovery, vão mudar Block e Tandem para Recovery, o que faz sentido por causa da habilidade de capitão dela, dá boost ao ataque por 2.25 para Strength Psy Int, à diferença de Strength Psy Int, e aumenta, e se vocês acertarem 3 Perfects neste turno, no próximo turno, aumenta, dá boost às Orbs desse tipo de 2.5, portanto, é muito bom, ok? É muito bom. A única diferença que está aqui é que vocês não podem usar, portanto, podem usar os dois especiais no mesmo turno, mas só um deus, ou o primeiro que vocês usarem, é que vai transitar para o próximo turno. Eu acho que aqui disse ataque, não é ataque, é Orbs, ok? Portanto, eu acho que aqui enganei. Portanto, eu dá boost ao ataque por 2.25 e depois dá boost às Orbs por 2.5. e a Big Mom faz a mesma coisa. Portanto, como eu estava a dizer, vocês só podem ter um Orbs Boost por 2.5 e depois eu tenho que ter um ataque de 2.25 se vocês quiserem usar no outro turno. Portanto, a única coisa má que eu vejo nesta unidade, em termos de unidade em si, acho que é muito bom. Nós não sabemos as condições que vocês precisam de ter para usarem aquela barra que eu vos falei do Versus. Não sabemos mesmo, portanto, estou muito entusiasmado. Se realmente a unidade vai sair dia 27, vai ser uma grande Sugarfest. Eu estive a ver há bocado a Sugarfest que vai sair agora no Japão, não tem nada a ver com isto, de novas unidades e eles têm ao 4ª Multi. Essa Multi custa uma gema. Portanto, se nós tivermos uma coisa desse tipo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Portanto, se vocês têm muitas gemas, guardem as gemas para potencialmente puxarem neste Sugarfest. porque esta unidade é mesmo muito boa e vai sem dúvida competir com algumas lendas que nós temos agora em TRS. Portanto, fiquem atentos. Vejam o vídeo do Yoshi se vocês quiserem. Eu lá falo, vocês não vão perceber nada do que eu estou a dizer porque aquelas lendas também estão em japonês, mas vocês vão poder ver todas essas coisas que eu vos vou mostrar em vídeo se vocês quiserem. Portanto, fiquem atentos porque o dia 27 vai ser um grande dia para o One Piece de Treasure Cruise. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like como sempre. Ajudem imenso. Já agradeci no vídeo passado o vosso apoio. Agradeço outra vez. Muito obrigado por deixarem esses likes e também já disse que notei que chegou a mais gente. Vocês deem um like ao vídeo ajudem-me imenso o canal a chegar a outras pessoas e é isso que mais me importa é que chegue a outras pessoas e que mais pessoas gostem. Portanto, deixem aquele like, subscrevam o canal se ainda não fizeram, comentem aí embaixo o que é que vocês acham deste update, o que é que vocês estão mais entusiasmados em fazer ou em ver e pronto. Vejo-vos no próximo vídeo.